O que nós precisamos fazer para nos redimir com Deus e nos achegarmos novamente a Ele, profeta? Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos. No capítulo anterior de Reis, Samuel leva o povo até o local onde os homens que olharam a arca foram encontrados mortos. Ele explica a verdadeira razão do triste acontecimento e deixa todos emocionados com seu discurso. Eze volta para casa após o discurso de Samuel e pede que tirem todos os amuletos e estátuas do local. Mariles aprova a atitude, mas é surpreendida com o desabafo do filho, que tem herdado a mesma postura de Ofni. Após o discurso de Samuel, Abiel assegura ao profeta que irá seguir conforme a direção de Deus. Mais tarde, o comandante orienta Kis e Ne sobre os próximos passos e desabafa com Iana sobre se sentir culpado pela tragédia em Israel. Que grande vergonha eu trouxe aos meus antepassados, lamenta. E no capítulo de hoje, Mariles decide desabafar com Eze. Também Bear tenta voltar para Ada. Eze se despede de Mariles. Eze se despede de Mariles.